Essas são as notícias policiais em destaque. PM prende traficante de drogas em Congonhal. Ocorrência envolvendo drogas também em Pouso Alegre com o menor. 20º Batalhão apreende armas e munições em dois municípios. Elvis Luiz de Oliveira, o zoinho foragido da justiça, é recapturado. A polícia militar prendeu traficantes em Congonhal na noite de quarta-feira, dia 10 de julho. Durante a operação batida policial no bairro Vila Marlene, por volta das 9h30 da noite, militares diligenciaram a residência suspeita, alvo de denúncia, onde uma moradora demonstrou intenso temor ao notar a presença da viatura policial e adentrou ao imóvel. Dado o flagrante, a guarnição ingressou na residência local em que localizou 17 tabletes de maconha, um tablete de cocaína, além de 76 papelotes da mesma droga, valor em dinheiro e um aparelho celular. Houve a prisão de uma mulher de 21 anos e a apreensão de um menor de 15 e prisão de quatro usuários de drogas com idades entre 18 e 26 anos. Os autores foram conduzidos, junto aos materiais ilícitos arrecadados, para a delegacia de polícia. Durante patrulhamento no bairro São Geraldo, policiais militares depararam com um menor de 16 anos, indivíduo apreendido diversas vezes por tráfico de drogas. Os policiais perceberam que o menor portava algo em uma das mãos e este, ao avistar a viatura, foi para trás do muro de uma residência. De imediato, foi procedida a abordagem e constatado que o material se tratava de dois invólucros, um contendo pinos com cocaína e outro com porções de crack, embaladas prontas para o comércio. O menor foi apreendido e com ele foram encontradas 14 pedras de crack, 13 pinos contendo cocaína e R$ 90,00 em dinheiro, que seria da venda de drogas. O 20º Batalhão de Polícia Militar apreendeu armas e munições em dois municípios. A Polícia Militar apreendeu arma de fogo e munições em Monte Sião e Jacutinga, na quarta-feira, dia 10 de julho. Em Monte Sião, por volta das 11 horas, militares receberam denúncia anônima de atividade suspeita na estrada Rio das Pedras, ao que, imediatamente, diligenciaram o local, onde, após intenso rastreamento, encontraram um revólver Taurus calibre .32 com numeração raspada e três munições intactas. Em Jacutinga, por volta das 18 horas, durante patrulhamento pelo bairro Vila Nazaré, a guarnição do turno recebeu informações de que um invólucro suspeito teria sido abandonado em um matagal, ao que foi realizada a varredura no local e encontradas oito munições de calibre .32 e duas munições de calibre .28. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Diligências seguem para a identificação e prisão dos autores. Elvis Luiz de Oliveira, o Zoinho, estava foragido do presídio da Justiça, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Zoinho foi avistado por militares andando de bicicleta perto da Praça da Baronesa, em Ouro Fino. Quando percebeu que a PM o tinha visto, se jogou nas águas insalubres do famoso Ribeirão Ouro Fino e tentou fugir a nado. Porém, os militares foram em seu encalço dentro do rio. Zoinho até deu um pouco de trabalho, mas foi contido e recapturado, conforme conta o soldado Renato, do primeiro pelotão de polícia militar de Ouro Fino. Então, nós estávamos em patrulhamento com a viatura. Nós deparamos com ele mais ou menos na altura da Baronesa, no momento em que ele visualizou a viatura e começou a empreender fuga. Ele foi prontamente reconhecido pelos militares, por algumas fotos que nós já tínhamos dele. Mais ou menos na altura, naquela ponte atrás do Camilo Som, ele pulou dentro do rio. Todos os militares pularam atrás, chegando próximo à ponte do Mercadão. Logo embaixo dela, os militares alcançaram, nós alcançamos o Zoinho. Momento em que ele viu que não dava mais para efetuar a evasão, ele partiu para cima dos militares e tentou agredir. Momento em que nós usamos mobilização e contemos o agressor. Olha, eu não sei a quantidade exata, só que a informação que nós tínhamos é que ele tinha saído em alguma saidinha, não me recordo se é no Dia das Mães ou no Natal, e não havia retornado. Mas já faz bastante tempo que ele está foragindo. Elvis Luiz de Oliveira retornou ao presídio de Ouro Fino. Para o jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.